Música É bastante para mim A sua graça Receber a salvação E o teu perdão É maravilhoso saber Que para sempre com Jesus vou viver É bastante para mim A sua graça É melhor que a vida A tua graça É melhor que a vida Teus lábios te louvam E assim pendirei E em teu nome Minhas mãos eu levantarei E em teu nome Minhas mãos eu levantarei A minhas mãos eu levantarei A minhas mãos eu levantarei Meus lábios te louvam E assim pendirei E em teu nome E em teu nome Minhas mãos eu levantarei O caminho é longo e mal São nossos pais feridos Ainda longe cana Ainda longe cana A jornada anelando mais e mais Sua proteção Cristo era ainda longe cana Somos fracos Somos fracos Tão cansados Tão cansados E estará ainda longe cana Ainda longe cana Ainda longe cana A jornada anelando mais e mais sua proteção Cristada, ainda longe, camada Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz com Jesus Alegre, eu vivo na luz Tomé não sabia o caminho Tinha viagem perdida Mas Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Joguei a tristeza fora e ela foi-se embora Eu não vou mais chorar Tristeza pra lá eu não levo Isto é coisa do mundo de horror Eu vou viver para sempre no mundo da glória Na presença do meu Salvador Joguei a tristeza fora e ela foi-se embora Eu não vou mais chorar Está passando o anjo do Senhor aqui Está passando o anjo do Senhor aqui Pra sentir o anjo do Senhor passar E ver o fogo cair E ver o fogo cair Você tem que dar lugar 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 A unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus chegou aqui Tu é maravilhoso Senhor Tu é maravilhoso Jesus Aonde Deus está O mal tem que sair A unção de Deus chegou aqui